Sextonic 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 É assim, olhe o dia que vai dançar É assim, é assim, já soube que eu vou te mostrar Assim vai Oh, que bom, mais forte vai Vai, vai, assim, levanta vai É assim, é assim, olhe o dia que vai dançar É assim, é assim, é assim, já soube que eu vou te mostrar É assim, é assim, olhe o dia que vai dançar É assim, é assim, é assim, olhe o dia que vai dançar É assim, é assim, olhe o dia que vai dançar É assim, é assim, olhe o dia que vai dançar É assim, é assim, olhe o dia que vai dançar É assim, é assim, olhe o dia que vai dançar Vem dançar comigo, não fica aí parado não, gente, vem logo!